Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços E põem na roupa longas franjas Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre Pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado O discípulo de Jesus que se dispõe a segui-lo Experimenta o chamado a uma coerência grande de vida Existem fraquezas em nós Mas quando você deixa dentro do seu coração a maldade Quando você dá guarida a esse urdir o mal Você percebe como as coisas são complicadas Ou quando existe em nosso coração a duplicidade O fingimento Ou quando nós separamos absolutamente a nossa fé e a nossa vida Era a situação que Jesus encontrava nos fariseus Os doutores da lei Que entendiam muito bem da doutrina No entanto, a vida que eles viviam Não era coerente O discípulo de Jesus É chamado a fazer essa experiência De uma vida unificada De uma vida de pessoas que estão próximas Coerentes Alegres na convivência Felizes Na vivência da palavra de Deus É palavra de vida eterna Música 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 Música